Fala pessoal, chegando para trazer para vocês mais um Palcos do Futebol. Hoje vamos até Belém falar do estádio Francisco Vazquez, que pertence a nossa simpática Tuna Luso-Brasileira. Uma das equipes mais tradicionais da região norte do país. Você vai conhecer a história do estádio do Souza aqui no Gozace. Antes, queria pedir demais o like a vocês, vai nos ajudar demais a levar o vídeo para mais pessoas. Se não for inscrito, já se inscreve no canal e sejam bem-vindos a mais um Palcos do Futebol. O estádio Francisco Vazquez, que também é conhecido por estádio do Souza, fica em Belém e pertence à simpática Tuna Luso-Brasileira. Foi construído e inaugurado na década de 30. Sua inauguração aconteceu mais precisamente em 1935. O estádio recebeu esse nome em homenagem ao ex-presidente Francisco Moreira Vazquez, morto em 1964. O nome Souza, na qual o estádio também é conhecido, é em referência ao bairro em que o estádio está localizado e a sede social da Tuna Luso-Brasileira. O estádio Francisco Vazquez fica dentro da sede social da Tuna Luso e junto com o estádio está localizado um complexo esportivo que contém piscinas, quadra polo esportiva, campo de futebol society e muito mais. O local recebe os jogos da Tuna Luso-Brasileira desde lá no início da caminhada da equipe lusitana até a atualidade. O Souza passou por algumas reformas até chegar na atual forma que se encontra hoje e além da Tuna, o campo do Souza recebeu muitos jogos de outras equipes paraenses, como Vila Rica, Esporte Belém e até o próprio São Francisco da cidade de Santarém, que mandou seus jogos agora em 2022, na campanha onde conseguiu seu acesso para a primeira divisão no estádio da equipe da Tuna. O Souza recebeu recentemente jogos importantes como o final de paraense e também quartas de finais de competição regional da Copa Verde. Hoje, o estádio recebe os jogos da Tuna Luso-Brasileira e também jogos de outras equipes do estado, como o próprio São Francisco, que mandou seus jogos da Série B agora em 2022 no estádio. O Souza pode receber hoje na casa de 6 mil torcedores, número que está descrito no site oficial da Federação Paraense de Futebol. Esse foi mais um Paco do Futebol, deixa o like se você quer ver o estádio do seu time de coração aqui ou até mesmo na sua cidade. Não perde tempo, deixa aí nos comentários que a gente faz para vocês. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho